Boa noite, que Deus e os céus te guardem, olha o que eu vou te falar, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda, chegará na sua casa, você crê? Porque nessa noite eu vou orar com você e por você, a oração mais poderosa da Bíblia, você sabe qual é a oração mais poderosa da Bíblia, é o Salmo 91, o Salmo 91 é a oração como eu disse agora, mais poderosa, contida na palavra de Deus, existem pessoas, não sei se você já observou que elas em suas casas, ela tem a Bíblia aberta justamente no Salmo 91, o Salmo 91 é a oração que ela quebra todos os ataques do inimigo, todos os ataques do adversário, se as pessoas bem soubessem, se as pessoas bem soubessem, porque a própria Bíblia diz assim, o próprio Deus diz assim, meu povo sofre porque não conhece a minha palavra, o próprio Deus diz isso, meu povo sofre porque não conhece, porque falta ali o entendimento, se as pessoas entendessem o poder que há no Salmo 91 nessa oração, elas não ficavam um dia, um dia sem ouvir o Salmo 91, por isso que sempre, sempre, eu coloco aqui no nosso canal do Youtube o Salmo 91, sempre, sempre, eu falo para as minhas ovelhas ouvirem o Salmo 91, porque quando você faz isso no seu dia a dia, todo ataque do inimigo, muitas pessoas são atacadas pelo inimigo, elas não tem noção disso, pessoas que estão passando por inveja, ataques de inveja, olho grande, ataques, setas de doenças, de enfermidades, porque existe a diferença entre doença e a diferença entre enfermidade, doença, todo mundo pode ficar doente, é normal, nós somos seres humanos, mas enfermidade é algo espiritual, são setas malignas, que atingem as pessoas, e se essas pessoas não buscarem uma proteção contra esse tipo de ataque espiritual, a saúde dessas pessoas podem ir de mal a pior, então o Salmo 91, ele é muito poderoso, eu todos os dias, em algum momento do dia, eu não precisa ter um momento fixo, o momento certo, mas te ajuda muito, se em algum momento do dia você parar, ou mesmo fazendo alguma coisa, você entra aqui e coloca o Salmo 91, o Salmo 91 aqui, ele é em áudio, você observou? Áudio, só precisa você ouvir, quando essa oração entra nos teus ouvidos, que você ouve, pode ter certeza, que o nosso Deus já quebra os ataques do inimigo, já entra com providência, o Salmo 91, ele contém sete promessas, e eu ensino muito aqui para vocês, a unção e o poder que há no número sete, sete é o número de Deus, o Salmo 91 contém sete promessas, muito, muito poderosas, meu Deus, e que essas promessas, que essas sete promessas de livramento, que contém no Salmo 91, te alcancem hoje, alcancem você, alcancem sua casa, alcancem sua família, alcancem o seu lar, que quando nós estivermos aqui, começarmos a orar o Salmo 91, todo o laço do passarinheiro, vem a ser cortado, todos os perigos escondidos no caminho, caiam por terra, e o nosso Deus, ele entre com providência, com livramento sobre a sua vida, prepara o copo d'água, deixa eu colocar um pouco d'água aqui, no meu copo, prepara o copo d'água, ovelha querida, prepara o copo d'água, porque eu vou consagrar, e eu pedirei ao Senhor, que nessa noite, para quem está ao vivo agora, é 18 horas e 4 minutos, 5 minutos, 18 horas e 4, vai dar 5 já, né, 18 horas e praticamente 5 minutos, é, você que está ao vivo agora, e você que me acompanhar em outro momento, momento que você estiver ouvindo essa oração, quem está ouvindo agora, ouvindo agora comigo, e quem ouvir logo mais, depois dessa oração, que o Espírito de Deus, corte todos os laços, todos os perigos, contra a sua vida, amém, essa oração estou fazendo agora aqui, eu estou diretamente da nossa igreja de São Paulo, pela manhã eu fiz a oração lá em Salvador, peguei o avião, logo pela manhã, 9 horas, peguei o avião, cheguei aqui agora, já estou fazendo a oração aqui nessa noite, aqui da nossa igreja, onde, domingo, domingo, eu vou estar fazendo dois cultos aqui, atenção, minhas ovelhas de São Paulo, grande São Paulo, eu quero que vocês desçam, eu vou estar aqui, às 7 da manhã, e às 10 da manhã, serei profeta de Deus na sua vida, e algo importante, São Paulo é muito grande, pessoas moram muito longe, tem gente que não conseguiam vir buscar-se ainda, porque trabalha, e não teve tempo, escute aqui, hoje, logo mais, às, para você que está ao vivo, às 20 horas, e para você que ouvi, um pouco mais tarde, hoje, 20 horas, eu vou estar liberando as senhas, lá no meu Instagram, no meu, no meu, no meu, é, story, né, no meu Instagram, para as ovelhas que querem pegar a senha para vir assistir o culto aqui, tá bom, eu vou liberar as senhas, 20 horas, no meu Instagram, se prepare, que lá em Salvador, as senhas encerraram em 8 minutos, tá, então, se prepare, quando for 8 horas, 20 horas, já me espera lá, que eu vou colocar lá, você só vai arrastar para cima, e vai baixar a senha, você pode chegar aqui na igreja, mostrar pelo celular, ou imprimir a senha, para entrar aqui, inclusive, eu vou estar entregando gratuitamente, presente meu, para as minhas ovelhas, quem não tem ainda, a pulseira Jeová Giré, se você não quiser pegar a senha pelo, pela, pelo Instagram, você pode vir pegar a senha aqui, amanhã também, 19 horas, o bispo Kleber vai fazer um culto aqui, e vai entregar a senha aqui, pessoalmente, você vem pegar a senha, aqui, na igreja, amanhã, 19 horas, ou pode pegar hoje, ou pode pegar hoje, às 20 horas, no meu Instagram, é muito fácil, é muito fácil, você só vai arrastar para cima, já vai abrir, vai colocar o nome CPF, pronto, é só isso, tá bom, velha querida, quero você comigo, você que é de São Paulo, quero você domingo aqui, preciso, 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 entregar algo de Deus para você, vou, como profeta, ativar uma unção, uma unção de vitória sobre a sua vida, e você viverá um tempo novo, eu estou aqui em São Paulo para isso, amém? Eu vou orar agora com você, o poderoso Salmo 91, prepara um copo d'água, o meu já está aqui, prepara um copo d'água, nós vamos agora orar, abre o teu coração, enquanto eu estiver orando o Salmo 91, que todas as bênçãos desse poderoso Salmo, que os sete livramentos desse poderoso Salmo, alcancem você, alcancem sua casa, e alcancem a sua família, escreve aqui embaixo, seu primeiro nome e a frase, praga nenhuma chegará na minha tenda, tenda representa casa, escreve aí, ovelha, rapidinho, seu primeiro nome e a frase, praga nenhuma chegará na minha tenda, pode escrever aí, vai escrevendo aí por favor, você que não deixou o seu gostei, deixa o seu gostei agora, tá bom? E você que está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vindo a nossa rotina espiritual, eu não falo de religião aqui, só falo de Deus, não importa se você é evangélico, é católico, é espírita, o que importa é o seguinte, sabe o que nos une aqui? É a nossa fé, é a nossa fé, Deus não se importa com a sua religião, Deus, ele se importa com você, Deus, ele te olha com o olhar de pai, você entende? Não importa qual é a sua religião, Deus sempre vai te olhar com o olhar de pai para um filho, você entende? Então, o que nos une aqui é a fé, é a palavra de Deus, amém? Então, nós vamos orar, você que está pela primeira vez, aqui embaixo tem a palavra inscrever-se, clique, é só aperta na palavra inscrever-se, não paga nada, é gratuito, mas você precisa se inscrever, para que as próximas, as próximas orações, você receber gratuitamente no seu celular, o YouTube vai te mandar uma mensagem, dizendo que eu estou aqui ao vivo, entregando algo de Deus, está bom? Se inscreva, está certo? Vamos orar agora, o poderoso Salmo 91, eu quero que você feche os seus olhos, se você puder, e você vai orar, vai repetir o Salmo 91 comigo, você vai orar comigo, vamos orar, aleluia, Aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-ás com suas penas, e sob suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês e escudo, não te assustarás, do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, caem mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspede, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livra-lo-ei, e o glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, pai querido e pai amado, debaixo da mais poderosa oração, da Bíblia, das Sagradas Escrituras, é que agora eu oro, eu levanto a minha oração, eu levanto, meu Deus, o meu clamor, com agora milhares, de filhos e filhas do Senhor, mais de cem mil pessoas, pai, em uma só fé, aqui agora, te buscando, buscando, meu Deus, ao Deus, pai, todo poderoso, aleluia, pai, eu quero declarar, nesse momento, que todos, os sete poderosos, livramentos, do Salmo 91, estejam, meu Deus, sobre a vida da tua filha, sobre, meu pai, a vida do teu filho, que venha ser, meu Deus, amarrado, repreendido, que caia por terra, toda a força do adversário, que o teu poder, meu pai, toque, toque, meu Deus, nesta casa, toque, meu pai, nessa família, que, meu Deus, toda a família, a parentela, da tua filha, do teu filho, venha ser guardado, guardada, pela tua unção, e pelo teu poder, Senhor, eu quero pedir a ti, como diz aqui, o Salmo 91, aos teus anjos, dar a ordem, para que te guardem, dar a ordem, pai, aos teus anjos, para nos guardarem, para nos proteger, de toda a investida, e cilada, do inimigo, do adversário, em nome do Senhor Jesus, levante uma de suas mãos, feche os teus olhos, e diga assim comigo, meu Deus, eu creio, que todas, as bênçãos, e os poderosos livramentos, do Salmo 91, já estão, sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoe, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixes, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz amém, diga a glória a Deus, ovelha querida, pegue o copo d'água agora, segure o copo d'água, que eu vou consagrar agora, em nome do Senhor Jesus, lembrando, para quem está ao vivo agora, quem é de São Paulo, da Grande São Paulo, 20 horas, lá no meu Instagram, Instagram Bispo Bruno Leonardo, eu vou colocar o arraste para cima, para você pegar a senha, tá bom? Uma ovelha falou assim, Bispo, essa senha, paga quanto? Pelo amor de Deus, minha ovelha querida, nem me faça uma pergunta dessa, porque aí você ofende até o seu bispo, a senha é gratuita, tem que pegar a senha, somente, porque é muita gente, que quer assistir o culto, é muita gente, por isso tem que ser com senha, tá bom? A senha é gratuita, tá certo? Pegue a água, que eu vou consagrar agora, terminando aqui, eu quero que você, compartilhe, essa oração, com 33 pessoas, que é, o número, de Jeová, Jiré, amém, ovelha querida? Ah, lembrando, Fortaleza, já está certo, alugamos um grande espaço, um espaço de evento, aí em Fortaleza, esse mês de setembro, eu estarei fazendo a visita do profeta em Fortaleza, então, toda Fortaleza, Ceará, estados vizinhos, alugamos, pagamos, para que minhas ovelhas, possam entrar, sem pagar nada, para estar comigo, lá em Fortaleza, a partir de segunda-feira, já vou começar a liberar as senhas, pelo Instagram também, para você, e vai ser lindo, segunda-feira, eu vou falar, o local, o horário, e a data, tá bom? A água, pai consagre esta água, Senhor, com teu poder, com a tua unção, e espírito, quando tua filha, teu filho, beber dessa água, que sejam eles abençoados, que todas as bênçãos, os sete livramentos, do Salmo 91, estejam, sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, amém, beba dessa água agora, seja abençoado, abençoada, compartilhe com 33 pessoas, e você que não é inscrito, se inscreva, tá bom? Ovelha querida, meia-noite estaremos juntos, tá certo? Que Deus, e o céu te guardem, que Jeová Jirete abençoe, amo vocês.